Música É, nós ouve mesmo Opa, estamos aqui Estamos aqui na Jovem Pan, hoje é quinta-feira Boa, boa Dia 20 de fevereiro O nosso Robert de hoje é Bruno Cardoso Gersel É isso, Gersel? É o que esse Gersel? Alemão Ele tem 24 anos, é ator e modelo Eu preciso Eu preciso Eu preciso de um companheiro Você é ator? Sim, estou fazendo Wolf Maier Então é ator Então é ator, é ambicioso Vou começar amanhã Muito bem, parabéns Muito bem, sucesso Esse é o Bruno aqui hoje na Jovem Pan Sucesso Sucesso Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa tarde Fala rapaziada, tudo bem? Beleza? Boa tarde Vamos lá O preguiçoso sempre deixa pra amanhã O que ele não vai fazer nunca na vida É isso aí Covi com vida Covi engravida Quem você convidou? Covi com vida Covi com vida Muito bem Hoje nós teremos Sérgio Rondiakoff Ô, cabeção Exatamente O cabeção de malhação Vai estar aqui hoje lançando um novo projeto chamado Super Que beleza E sua carreira de cantor de funk, Boleta Jesus amado Conosco também hoje aqui no Pânico A parceira no projeto Super B A Gisele Frade e seu parceiro musical Dino Boyer Que beleza, hein? Virou funkeira Virou? O que foi? Nunca ouvi falar dessa gente O que que tem essa gente, Cris? Lá vem ele Mais um Giliard Uma pessoa que já foi famosa, pelo menos Giliard É meu vizinho, Giliard Contou Giliard Desculpa Gênero Foi sincera Deixa o garoto bruxo agora, vai Emílio Nossa senhora Porque embaixo do ombro É o único lugar do corpo que não tem ar Porque embaixo do ombro É o único lugar do corpo que não tem ar Garoto Suça Porque é só vácuo Ai, gente Arrasou aqui As mulheres da leite Vão fazer o rio que chegue Elas são tão belas Vão comer suas panelas Os ouvintes é malar Vão bater tão mal de galas Já está na aula Vão comer suas panelas Óbita, óbita Verão, verão O som do verão Bate aqui na torre Jovem Pum Vejo a vida melhor Eu canto tudo de cima do muro Hipocrisia Vindo em um jovem do dia Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Arrancar um belo feijão Hoje eu tenho o avô Amor Hoje eu tenho o avô Tá bom, cara Pum, pum, pum Picaratica Picaratica Pum, 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 pum Daqui a pouquinho teremos a Aqui na FM desgraça Teremos notícias horríveis Só notícias ruins Tudo que de ruim que acontece no mundo Você ouve aqui Porém agora Teremos uma entrevista muito sensacional Porque senhoras e senhores Aqui está ele O eterno cabeção de malhação Lançando um novo projeto Chamado Super E sua carreira de cantor de funk Tá aqui no Pânico hoje Sérgio Rongekov Também está aqui a parceira Do Sérgio No projeto Que é a Gisele Frade E o parceiro do funk Aqui o Dino Boyer Dino Boyer Fala Dino É Susan Boyer É isso aí, meu velho É, o Dino está ali Aqui está falando É o Serginho O Dino está ali atrás de óculos Ouvindo a gente ali No seu headphone É, estou vendo É isso aí, Mílio Obrigado aí Pela essa aula de rádio É um prazer estar aqui Dez anos depois Ó, tudo isso, filho Dez anos depois? É, 2004, cara Sério Foi um marco Acho que todo mundo falou Pô, eles não te zoaram, cara Pegaram leve contigo Pois é Então, de zoar hoje Bom, então Fica tranquilo Que hoje a gente vai zoar Dez anos? Quantos motivos ainda, né? Dez anos mesmo? Dez anos Foi 2004 Passa rápido, né? Mas eu continuo acompanhando vocês Parece que não passou dez anos não, cara Parece que passou pouquinho É a marola Que te deixa ver Do que é isso? Oi? Me fala uma coisa Esse negócio aí O que é o Super B? Super B Bom, o Sérginho Ele chegou ontem do Rio Ele tava um pouco Meio desinformado Marolado Marolado Sério, Sérginho? Bom, é A Gisele Frade Que tá falando Eu fiz malhação com ele Também durante cinco anos Praticamente Tava quase virando tiazinha Bastante, hein? Deus do livro De aluna virando professora E a gente tá com o Super B Que é uma série independente Que a gente tá fazendo E a gente Essa série é muito legal Porque é uma série independente E a gente tá com esse projeto Já faz um ano Já vem se reunindo Com o Iberê Santos Que é o diretor O Regis Fouco Que é o autor E o Zé Vicente Também A gente foi conversando E tal E meio que eles escreveram Os personagens Em cima dos atores E é uma história De personagens Que não deram certo E essa série A gente não quer se limitar A nenhuma censura A nenhum formato Pré-estabelecido Né? Por isso que a gente optou Pelo financiamento coletivo Através do Catarse Entendi Você vai fazer a mesma coisa Que o Raimundos Raimundos fez Raimundos Do disco A banda Eles fizeram um disco Eles lançaram um disco Através da Em Los Angeles Eles fizeram uma mega produção Com o dinheiro dos fãs Olha que classe Eles juntaram a grana Os fãs doaram Quem doasse ganhava o CD Não sei o que e tal Que classe então E tinha as cotas É mais ou menos isso Na real a gente optou Pelo Catarse Porque muita gente Já tá usando Pra viabilizar projeto Com ajuda coletiva Tipo no nosso caso Você se você contribui Você ganha brindes Você ganha Que tipo de brindes Pra ver se vale a pena Então São vários brindes Eu acho que o mais top deles É participar da série Junto com a gente Então compensa Entendeu E aí eu já vou deixar Até o endereço Do Catarse Pro pessoal ficar ligeiro Quem quiser saber mais Do projeto Lá tem tudo explicadinho No www.catarse.me Barra super b Repete por favor Que eu não entendi www.catarse.me E onde vai passar isso? Você não falou corretamente Deu uma engasgada www.catarse.me Barra super b Super b Então você entra lá E aí tem todo o caminho Pra você Vocês precisam de quanto Em grana Gisele Pra fazer isso aí? 10 milhões de dólares Então Bola A gente tá O Raimundo queria 50 pau Eles conseguiram tipo 90 Entendeu? Olha do caralho Eles conseguiram mais Ops desculpa Não do Carvalho Do Carvalho Então é A gente conseguiu A gente tá pedindo 59 mil reais Só que é o seguinte Pô a 59 faz o cheque aí Bola Bola é rico Sorta Sorta pra nós o cheque Vou sortar Então o negócio é o seguinte É o 59 mil Eles não estão Nesse 59 não tá incluso Cachê de atores Não tá incluso Cachê de diretor É só pra transporte Alimentação E efeitos especiais A gente tá pedindo Esse valor Porque a gente quer fazer O primeiro episódio Numa qualidade de TV Os caras tão comendo Enfim É Come bem Viu É só Gui Santana Aparecendo o Vi na banda É Efeitos especiais Precisa mesmo Porque efeitos especiais É caro Enfim E aí O primeiro episódio É bem-vindo ao grupo companheiro Que é a apresentação De todos os personagens Com a participação do Lula O personagem do Serginho Também O Anomalia Que é fogo na roupa O Anomalia É a cara dele Ele tem o poder De explodir as coisas Com o poder da mente Ah, vocês são Meio uns X-Men É isso? É Super heróis que não deram certo Super 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 heróis que não deram certo O Serginho Ele não sabe onde ele tá direito Ele tá tentando se localizar Calma gente Eu tô louco pra começar a gravar isso aí Cara Eu tenho uma pergunta aqui Eu quero saber Isso aí é websérie Ou é pra TV? Então A princípio seria uma websérie Mas a história Tomou uma proporção tão grande Que tem canais de TV Por assinatura Que já estão interessados Então a gente Assim O nosso objetivo 59 mil Já tem canal interessado Meu amor Pra comprar o processo Pra fazer o negócio Ah tá bom Isso é truque Pra valorizar Exatamente isso É ótima sua pergunta Tá bom Que a Fox tá atrás Multichão Genita Meu Deus Não bicho Escuta Se liga A gente quer apresentar Já pra Fox Pra HBO Enfim Pras outras emissoras Com o projeto Já finalizado Assim Pra os caras saberem Qual que é o formato Da ideia E quanto eles vão ter de custo É muito mais fácil A gente apresentar isso Assim Já pronto Até porque a gente Não quer se limitar A nenhum padrão Pré-estabelecido Dos canais Você não quer isso com a ideia De negócio Pra mostrar o bagulho É porque senão Os caras pegam E dão aquela Faginada Chupinhada Fica a cara deles E a gente perde A originalidade do projeto Fala demais Nós vamos arrebentar Essa porra Caraca Gente O farofa O farofa O farofa O que é isso Gente Que medo Nós vamos arrebentar Esse trio aqui Tem tudo pra demonstrar Que vai colocar A TV brasileira abaixo Sério Pretensão demais Não É só pra brincar Muito bem E aí Eu entendi Eu achei que esse viado Aqui não ia vir Cara Ele veio Graças a Deus Muito bem Amanda Você tem pergunta Ou não Eu sou muito fã Muito fã Do farofa Ela eu sou fã Da época Quando ela era Bia das Chiquititas Que ela era mais rebelde E cabeção E cabeção sem falar Inclusive eu tenho Uma comunidade No Facebook Que chama Músicas de Ogromóvel E é você na capa E a gente fica compartilhando Que música você ouviria No Ogromóvel Ogromóvel é o carro Do cabeção Com o Mau Mau Pois é Então nessa época A gente vivia querendo Fazer uma música Um funk Quando o Cauã Tinha ido pras novelas E tal E agora que eu tô Com essa ideia De fazer funk Pra ganhar um cascalho Também Fazer uns bailes Da vida Você Toca essa música Basta tocar o tamborzão Toca essa Acho que combina com o ogro A gente já tá tocando Na comunidade Você recentemente Voltou aos veículos Mediáticos Eu posso enumerar Todos os retornos De cabeção Quer que eu fale? Claro Cabeção na webcam Daí teve o cabeção Fazendo uma coisa proibida Mostrando o cabeção Mostrando o cabeção Depois Não, mostrando o cabecinha Porque não tava nem Com aquela veridade toda Pra quem ganhou o vídeo Não é que nem o do Léo Santana Foi a filha Foi? O meu não chega Não tem o final É começo Mas tem uma parte Que você usa um acessório feminino Que você fala Que você tem uma namorada É, teve um objeto de cena Irreverente E meio original É o vídeo íntimo É vídeo proibido A Felina A Zona internet A Felina? Hã? A Felina? A Felina? Não, não era Acho que não era A mesma pessoa A mesma entidade Aplicadora de golpes Mas você tava o que? Tava na internet Com a tua mina? Pô, eu tava com uma menina Que eu nem sabia quem era Pelo MSN Tipo bolinha Aí tu narra abriu assim Pediu pra eu abrir Aí tipo Era uma menina Com hobby Introduzindo Objetos também Aí eu falei Caramba Aí eu mostrei Que eu tinha Pois é Acho que foi um golpe Porque a menina era muito linda É mó cara de gringa Acho que era Acho que eu caí mesmo Num golpe da Felina Entendi E daí você pega um acessório E você fala Que você não sabe E mostra Aí eu levanto Empino Dou uma quebrada assim De quadril É bem constrangedor Ô cabeção Como a gente é trouxa Homem é trouxa Bastante Não é mesmo? A gente cai nessa É só verter De hobby Você já fica louco Se pelo menos No meu vídeo Eu tivesse chegado Até o final Com aquela veemência Aquela vitalidade Aquele ímpeto Mas não Tava meia bomba Tava meio desconfiado Foi mesmo E o vídeo é longo Não vale a pena Ainda bem que tiraram Eu não consigo mais ver Esse vídeo em lugar nenhum Eu tenho aqui no WhatsApp Entendi Eu tenho aqui no meu celular Se você quiser Ó a Amandinha Ela guarda Ela guarda Eu sou muito fã Não, eu sei que você é fã Eu sei que você é fã Mas isso aí Você encheu o saco na época Ou você nem Não, então Eu tinha acabado De terminar o contrato Com a Record Eu tava Alguns meses Sem contrato com a emissora E aí meio que eu voltei A mídia Por causa desse episódio Aí Não muito Aí você ficou feliz Muito positivo Pô, fiquei felizão Minha mãe me deu um parabéns Teve muito família A mãe do cara Deu um parabéns O Sérgio é honesto Ele não esconde nada É verdade Nem a cobra É demais Honesto até demais Já mostrou mesmo E aí Amandinha Tem outro episódio Tem outro episódio Do retorno De Cabeção à mídia Que ele deu uma entrevista Muito polêmica Falando das mágoas Você sempre é muito magoado Eu leio todas as entrevistas É que quando eu falo Da ordem cronológica Da minha carreira Eu sempre Imprimo uma tristeza Porque eu fiz poucos trabalhos E fiquei contratado Quer dizer, graças a Deus Mas você não fez Bete a feia Fiz, então Mas na Record também Eu fiquei três anos ganhando Na Record E só fiz essa novela Mas esse é o nosso sonho Trabalhar e não ganhando É, você não faz nada e ganha Pois é Mas é que eu sou ruivo Ruivo é chato É impertinente Sei lá, deve ser isso Quer fazer Quer ficar agitado Quer fazer as coisas A gente sabe que o ser humano Precisa de atividade Veja o bola Quanta atividade ele tem Eu faço bastante, filho Aí, olha o tamanho da pança, irmão Muito bem Vocês têm mais perguntas aí? Eu posso falar de outra coisa? Ah, outra coisa Recentemente nos veio Dociê Hoje ela tá aqui Tipo, semana passada Você foi barrado no show de Anitta E me matei depois disso Eu fiquei com muita dó de você Porque você é o cabeção Você não merece ser barrado Pois é E o que você acha Você acha que a mídia te zoa? Me zoa Pô, eu queria ver se eu estivesse Na novela da Izoito da Globo Que o pessoal não ia falar, né, cara Ia ser bizarro mesmo Porque, pô, o cara Tô dois anos desempregado Sem fazer Sem estar indo em uma emissora Os meus últimos contratos Com emissoras Não rendi tanto Não tive muita produtividade Então eu fico pensando Pô, dirá Se eu estivesse produzindo muito Fazendo altas paradas Assim Todo dia Muitas semanas Não sei o que ia sair Ó, espera Super B tá vindo aí Vocês vão ver O que vai ser essa série Isso é empresário Mas saiu que eu morri Você viu que Amanda, você viu que Saiu que eu morri Você viu que o sapato Cabeção morreu No dia 16 No dia seguinte Que eu fui barrado Que na verdade Nem fui barrado, né Só foi um pouco Ralentada a minha entrada A adquisição da pulseirinha Adquirimento só Mas entrei Acabou que eu entrei Só que aí no dia seguinte Em casa saiu Alguns lugares aí Que eu me matei Ou que eu fui contrado morto Eu até Pô Não, me lembro Me lembro daquele episódio Teu também O episódio Cabeção daquele O Brasila 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 Que ele é muito bom também Tava bem louco, hein, irmão Você tinha uma namorada E falou que pode pegar Qualquer gatinha Eu sabia de cor O seu texto Brasila Pô, aquilo lá Aquilo ali é mania De video show De sempre querer Fazer render A matériazinha e tal Aí os caras me pegaram Um bêbado ali Era só pra falar BR Turbo Tô adorando a festa Valeu Bruno Gagliasso Falou isso Mó, galera Aí eu fui querer ser Não, é engraçadinho Vamos render aqui Fazer as piadinhas Na hora Vamos falar as besteiras Sem nex Vou dar um gás, né, meu Em Brasila Brasila Só queria avisar Falar um pouquinho mais da série Porque assim A série a gente Você quer só falar da série Ela só quer vender a série Ela quer vender Ela é o financeiro Ela quer fazer o mexer Ela é o financeiro comercial Eu vim pra falar da série Enfim São sete episódios Não, não Mas chega Já falou Já falou Não quero mais saber Deixa eu vender meu peixe Você perguntou nada pra mim O que vocês querem saber da série Que eu sei e vocês ainda não sabem Não, não quero saber da série Padre Marcelo Você ainda namora a deusa de Ébano? Padre Marcelo Ou da minha vida Vocês quem sabem Já falamos muito da série Pera aí, Marcelo Eu tenho uma pergunta pro Farofa Você ainda namora a deusa de Ébano lá? Cara, vou falar pra você Que na verdade Eu não namoro mais a deusa de Ébano Não a da novela Mas comecei a namorar uma Que era igualzinha Só que aí eu tomei um pé na bunda Cadê essa menina? Já era O nome dela é Jaqueline Moraes Aí eu fiquei no chão, cara Deu um pé na minha bunda Que eu dei uma vacilada grande E a dona Vilma? Vocês tem contato? Puta, ali é gente boa Opa, desculpa Não pode falar palavrão, né? E o pingodão da malhação? Puta, Amanda Você sabe, cara Eu sou fã Eu sou fã Sabe mais da malhação do que eu mesmo Fui morar fora Sair dessa bagaça Que muito tempo Não, a malhação não pode sair de dentro da gente Não, tá certo Ô, Farofa Você ficou quanto tempo lá na malhação? Eu fiquei dois anos, né? Trabalhando junto com o Serginho Com a Gi Com o Irã Com... Isso foi 2000? Foi o... 2001 a 2003 Foi show de bola Foi quando era bombado, né? É, melhor época, cara A gente recebia a carta da Marluce, cara Agradecendo os nossos pontos de ibope Isso não é conversa não, meu E aí, você morou fora? Morei Fui morar um ano e meio na Itália Fiquei por lá Só ralando Construindo Na Itália ninguém faz nada É, então Tinha que vir brasileiro pra fazer, né? O que você fez na Itália? Não, fui trabalhar bacana lá Tinha uma prima minha É, esse tipo de coisa aí Nossa instituição Tem muita indústria de filme adulto Tem, bastante É bem forte Você fez algum? Tá interessado, Gui? É verdade, tem mesmo Eu fiz uma boa malhação lá Eu trabalhei na Constituição Civil Sério? É, cara Botei a mão na massa, tá ligado? Aí você vê um monte de cara Que tá aí super, né? Na TV, na mídia Que o Serginho falou Mas o cara nunca treinou bíceps, né? Um pedreiro desse na Augusta E aí Um ano e meio Fiquei um ano e meio lá, cara Aí voltei pra cá Ainda tinha uma No tempo que eu tava lá Veio uma proposta Pra eu trabalhar em Zorra, né? E de um putz diretor nosso aí É, o Robertinho Vaz Mas aí eu tava muito indefinido Era novo, molecão, cara Falei, ah, vou me aventurar Aí fui pra fora, fiquei lá Aí depois quando eu voltei Aí voltar de novo, né? Mas eu tenho muita abertura Com publicidade aqui em São Paulo, né? Tem aí até um comercial Eu não posso revelar Vai sair no ar também Mas é um produto que ainda não saiu Então a gente tem que manter esse gílio Tem que manter o... Mas tá saindo Por isso que eu digo, viu, Farofa Diga lá As pessoas As pessoas têm que entrar, sabe onde? Numa boa universidade federal Estudar bastante Uma federal Uma... Uma... Né? Né? Uma USP Uma USP Período integral FFJ E... FFJ Exatamente Não pode esquecer Fundão, claro Porque o que acontece é o seguinte Quando a gente tá nessa fase A gente só quer Farra Só quer moleza Só quer farra O outro vai de barco pra Miami O outro vai pra Itália Aí depois, cara Depois que passar isso Só coreano entra na USP Só O Ita só eles Não, o Ita só eles Só eles A gente não A gente quer farra A gente quer balada Quer ir pra Itália Quer mulher Quer ir pra Itália É verdade Depois, meu amigo É, não tinha balada com o Sapinho É, e fora É deusa do Évora É deusa do Évora O que que te deu nada Sapinho Pois é, cara Veja o nosso caso aqui, ó Isso aqui nem terminou Segundo grau Segundo grau E hoje estou no ar E também na rádio Na TV Em blogs Amandinha parou Larguei a faculdade Largou a faculdade Fez meio semestre Cara, mas Mas é bom, cara Largar a faculdade Às vezes Não é bom, não Parou a faculdade Isso aí Desculpa Peraí O nosso presidente Pegou e assumiu A posição dele Pô, mas tu vai pegar O exemplo escroto Não dá Não dá pra pegar Esse tipo de exemplo Não me convence O cara tem diploma E não faz porra nenhuma Não é da morte Ele termina a faculdade E não trabalha Então tipo assim Acho que vai dar Da atitude da pessoa Lógico que conhecimento É poder, né Conhecimento nunca é demais Mas se o cara Fizer a faculdade E não se coçar Ele vai ficar Não, tem que fazer faculdade Não vamos Desincentivar as criancinhas Que estão assistindo o programa Vai, não Realmente Você tem que estudar Ter um estudo formal Porque isso é super importante Minha mãe falou Estuda, meu filho Pra você não ficar Nessa vida toda de ator É Veja aqui Esse trio aqui Mendigando na rádio Verba pra poder fazer programa Exatamente O maior sucesso da Rede Globo Verdade Pois é O trio tá aí Eu declarei lá na Cogut Que foi uma pena a Rede Globo Ter deixado a gente assim Meio que na banheira Desamparado Foi, foi, foi Porque a gente tava estourando lá É o que eu falei Você tinha a carta da Pô, da Da presidente da empresa Mandando Pô, nossa Vocês estão batendo ibope Vocês estão indo bem Eu acho que esse Podia ter tido uma identificação Assim pra gente Pra outro núcleo Mas isso é errado Sim, cara A vida rola E a gente tá aí de volta De novo E vamos mostrar Porque a gente veio Vocês estão, vocês estão Nos nossos corações No meu mundo É, Madi Ó, então é o seguinte Eu vou passar mais uma vez O endereço pra você Se quiser participar aqui Ô, boa Como é que é o nome disso aí mesmo? Tem um nome Super B Não, eu sei que é Super B O nome da Tem um nome em inglês Muito bonito Como é que é? Crowdfunding É isso? Funding Funding Fund, né? É fundo, fundo popular Seria fundo popular Pra arrecadar uma grana Que eles querem fazer Uma série Minissérie Uma minissérie Chamada Super B Super B O endereço é www.catarse.me Barra Super B Lembrando que é o seguinte Se a gente não bater a meta Dos 59 mil O seu dinheiro É devolvido Então assim Pro projeto dar certo A gente precisa Bater essa meta E lembrando que a gente Não tá ganhando Não é cachê dos atores Gente, é só prefeitos Especiais Eu tenho 10 mil Pra me agarrar E aí depende da boa vontade Do companheiro aqui Ah, do Eric Aí resolve Aí deixa eu só Deixar o site também A página A gente tem uma página No Facebook Que chama Super B Já que o Serginho Vai divulgar o funk dele Também vou divulgar O meu Facebook Meu Twitter Gisele Frade É o meu Facebook E meu Twitter É Gisele Frade 1 Porque tá cheio de fake O meu é Gisele Frade 1 Certo? Então por favor galera Quem puder contribuir Com o projeto Desde já Muito agradecido Beleza então Daqui a pouquinho Posso passar direitinho Só pra vocês Pode ser http 2.000.000 Aquela coisinha lá Catarse.me Barra PT Barra Super B Certo? Beleza Bacana Então daqui a pouquinho A gente volta Muito bem, rapaziada Estamos de volta Com essa rapaziada sensacional Lançando um projeto novo aqui O Sérgio Agir, o Farofa, o Farinha, o Diabo Os barroquinhos Os barroquinhos Está todo farinha, foi embora Mas estamos de volta Manda sua pergunta aqui no Twitter do Pânico Alguém tem pergunta? Eu tenho O Sérgio, é verdade que você fez Umas fotos no Insta Meio sensualizando de cueca? E depois tirou? Sensualizando não, foi pra mostrar Minha magreza mesmo Você estava gordão, né, uma época? É, uma época eu estava em 2002 Eu estava gordão, barbudão Eu tinha uma foto na cachoeira Mas por que você ficou tão gordo? Ah, porque é dieta, dieta engordativa mesmo Sei lá Muita orgulha É que quando eu era criança eu era muito gordo mesmo Quase obeso Só que eu sempre corria muito Abria espacate Sempre fui muito ágil, né Era um gordinho ninja Aí eu comecei a emagrecer Quando eu fui no grupo Terra Encantada Grupo musical que tinha Que foi quando eu cantei pela primeira vez Daquele parte temático? É isso, só que aí não deu muito certo, né Temos problemas lá E o grupo também não vingou muito Era pra ter desenho Era pra ter tido muita coisa esse trabalho aí Mas foi legal que eu emagreci Depois nunca mais engordei Aí você fazia show todo dia no parque temático Só lá, só rolou lá na estreia Alguns dias assim Entendi, entendi, entendi E deixa eu perguntar uma coisa Quem que teve a ideia do Super B? Desculpa Então, o Super B, na realidade O Eric, o louco Que passou aqui agora Ele me ligou E ele é paulista Eu também O Sardinho é mais complicado de encontrar Porque ele tá no Rio Direto Mas aí ele me chamou E a gente já vem se reunindo Meu, há um ano Trocando ideia Pô, a gente tem que fazer uma coisa de qualidade Uma coisa diferente Porque assim, fazer O óbvio Todo mundo tá fazendo O lance é que a série é diferente A linguagem O formato dela é completamente diferente Por isso que a gente quer ser independente Já pra não cair no padrão Que os outros já estabelecem Assim, o padrão de TV Então, já faz um ano E aí a série começou a se desenvolver Porque o Regis Fouco E o Zé Vicente Junto com o Iberê Eles já foram pensando nos personagens Inspirados nos atores mesmos Então, foi rolando E tá aqui, meu Boa, boa Mas esse projeto, por exemplo Tem referência gringa? Tem referência americana? É legal essa pergunta Tem influência de séries De séries americanas Influência de quadrinhos O formato, ele é todo de quadrinho Assim Então, tem aqueles balõezinhos, sabe? Tipo, pô, 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 sabe? E, meu É... A gente tá apostando nessa história Porque aqui no Brasil Ninguém fez nada para essa ideia Ninguém Mas agora vai fazer alguém Só a tiazinha A tiazinha Mas a tiazinha é a tiazinha As aventuras da tiazinha Ah, eu assistia na banda Tinha essa linguagem aí Tinha essa linguagem aí Então, mas Essa parada vai ser diferente Porque tem uma Uma dinâmica Maior E alguém com muito dinheiro Agora está ouvindo E vai roubar a ideia Porque tem 59 mil Ah, não Mas a gente já patenteou Pode parar Mas, ó Sabendo o cabeção Assim, você ainda é chamado Para teste até hoje De personagem, novela, série Você ainda é chamado Ou não mais? Não mais Assim, desde quando eu estava Na Globo Ganhando todo mês Na Record também Nunca fui chamado Para nenhum teste, cara Será que é porque você não foi Para a Bela e a Feia Saiu da Globo Não, então Quando eu estava na Globo Quando eu acabou Eu fiz Pé na Jaca Na Globo Mas eu fiz assim Sem teste Que o Ricardo Otton Tinha me prometido Botar numa novela Depois da malhação Me botou Só que o personagem Não era nada cômico A novela era toda engraçada Meu personagem queria ser Monge franciscano Então, não vingou muito O pessoal nem lembra muito Do meu personagem Nessa novela Aí depois Não rolou teste de nada Eu fiz só participaçãozinha Na Globo Aí acabou o contrato Eu fui para a Record Bela Feia Pois é Mas eu adoraria fazer teste Eu adoro chegar no teste Você vê aqueles Atorzinho tudo morrendo de medo Ai, chegou o Cabeção Ai, agora Já pensou assim Brincadeira Eu sou o rádio Eu sou o pé no chão Eu sou o esportivo de rádio Ô Cabeção Mas Como o seu personagem É o personagem De maior sucesso da malhação Você acha que isso Atrapalhou você Porque você virou o Cabeção Você tem transtorno De personalidade? Nossa Arrasou, lei de pranto Não, eu tenho Eu sou expansivo Sou meio complexo Mas sou mais expansivo Do que complexo Qual é o seu signo, demônio? Leão com ascendente Câncer Ou leão E lua em áreas Brindoso Nossa Ai, que ciumento Que possessivo Que quente Tudo meu Tudo nosso Agora Essa parada aí Vamos falar agora do funk Boa, isso eu queria perguntar Boa, carica O que que Deu na telha De fazer funk E tal Pra poder Tá no contexto É porque eu cansei de ficar na aba do meu pai Meu pai Pô, quando é que tu vai fazer aquele jabazinho Quando é que tu vai ganhar um jabá com gerimum Aí Vai cascar Só meu pai que fica me soltando a verba Pô, aí é complicado Preciso ganhar um dinheiro Preciso cantar um funk também Porque é legal Você tá com o palco Assim, tá viajando Eu canso de ficar em casa Me cuidando Fazendo dietinha Pra não engordar mais Porque eu tenho facilidade Aí eu fico me cuidando e tal Pegando sol saudável Mas não rola as propostas As campanhas milionárias Pô, eu tiro foto de cueca no Instagram Ninguém me chama pra fazer um malupo Uma coisa assim Você é mess Uma blue man, mano Adorei Mess Você tenta ali alavancar um patrocínio Isso Agora o tipo O funk é o quê? Funk ostentação Que diabo de funk que é, irmão? É o funk Consciência humorística Consciência humorística Tá, a vida do cara é bem louco Bom, vamos ouvir aqui Como é que é Basta tocar o tamborzão, é isso? É, isso aí Tá no Facebook do Pânico É inédito É um funk que sim Inédito De quem dá letra Nunca ninguém fez nada parecido Não tem palavrão, não Meu amigo lá do Rio Wallace Viana E eu, na realidade Eu convidei o Serginho Já canto há um tempo Sou o Dino Boyer Certo Fala Dino Boyer Já canto há um tempo Muito tempo E tem uma carreira já extensa Na música Serginho é meu amigo Há mais de 15 anos E aí eu convidei o Serginho Pra começar a fazer participações Nos meus shows Fora do Rio E a coisa começou a dar tão certo A galera começou a olhar assim Cabeção Cabeção Vai cantar? Vai cantar Cabeção? Não, não No máximo você é o DJ E aí eu ficava nessa E aí eu fui Um dia coloquei Cabeção no palco Cara, tu não tem noção Do sucesso que foi Aí a partir desse dia eu falei Serginho Agora, irmão Tem que compor Temos que fazer uma dupla Vambora Aí ele Vambora Vamos fazer essa dupla Aí eu falei assim Em alusão ao personagem Que você ficou conhecido No Brasil inteiro Cabeção Tem que ser Cabeção E aí a dupla agora ficou Cabeção e Dino Boyer E agora vocês vão ouvir aí Basta tocar o tamborzão Lançamento nacional Cabeção e Dino Boyer Então vamos ver aqui Qual que é essa parada Vamos lá Ah, ficou ruim Eu vou criticar Peraí, peraí, peraí O cara acabou Tando a música do Danilo Não É dele, não é Danilo Basta tocar o tamborzão É isso aí Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, rebola Vai, basta tocar o tamborzão Ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Ela rebola, rebola Vou sair, vou curtir Vou pra night Com os amigos Zoar Vou pro bar Já falei pra geral Que eu não quero Ficar aqui sozinho Sem ninguém Zero, zero, zero Mas tá tá enchendo As gatas tão chegando Tá geral bebendo Tá geral zoando Hoje eu me dei bem Obrigado meu pai Já vou pegar alguém Ela dançando é demais Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Ela rebola, rebola Vai, basta tocar o tamborzão Ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Até o chão Até o chão Vai Vou sair, vou curtir Vou pra night Com os amigos Zoar Vou pro baile Já falei pra geral Que eu não quero Ficar aqui sozinho Sem ninguém No zero, zero Mas tá tá enchendo As gatas tão chegando Tá geral bebendo Tá geral zoando Hoje eu me dei bem Obrigado meu pai Já vou pegar alguém Ela dançando é demais Basta tocar o tamborzão Ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Ela rebola, rebola, rebola Vai, basta tocar o tamborzão Ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Basta tocar o tamborzão Ela balune Você mostra o também Abra oี่o Ela rebota Ela se aplica Basta tocar o tamborzão Yale S槍 Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Pra todo o Brasil, esse é o Pânico Hoje estamos recebendo aqui o Sérgio Ronjakoff, o eterno Cabeção de Malhação, tá lançando um novo Projeto, chama Super Super B E também aqui tá lançando Funk, vocês já ouviram aqui na programação Da Jovem Pan, o tamborzão Eu tenho, eu tenho pro DJ DJ, você não acha assim que você tá Sendo usado por esses dois Se eles lançarem o Funk, ganhariam dinheiro Aí depois produzirem a série Tchau Funk, nunca gostamos disso Não, não, olha só Eu sou o MC O DJ, nosso DJ Ele é o que produziu o remix da música O DJ RD da NH, um abraço pra ele Mas eu Canto com o Serginho, entendeu E o Serginho sempre gostou de Funk Por isso que eu trouxe Desde quando? Desde, fala isso Desde a época da Macarena É o Tchan Lembra da boate chamada Míkonos e da Vogue No Leblon? Era desde esse Desse tempo da matineira Dessa parada aí Não só pra saber que eu senti falsidade Não, não, mas é a verdade que acontece Como a gente é muito amigo Eu convidei ele pra fazer a parceria da dupla E ele gostou, curtiu E todo o Brasil agora vai ver a dupla Cabeção e Dino Boyer Cantando Punk E a Dona Vilma também vai ver Isso aí Me mandaram uma pergunta aqui Se vocês tem contato com o professor Afrânio O Aloprado? É Aquele que tem o cabelinho dos lados e não tem em cima É Tipo meu pai, aquele assim Ah, é Eu não tenho contato com ele Pô, eu nasci no mesmo hospital que ele, sabia? A gente nasceu no Queens, em Nova Iorque A gente é gringo, né? A gente tem isso em comum Nascemos no mesmo hospital Mó viagem, né? Você é gringo, né? Por acaso, é Mas enfim, ele é mó queridão, né? Pô, ele é super legal Podia estar a sério também E da Tiquititas? Você tem algum contato? Com a Vivi Com a Vivi A Vivi faz a minha amiga É, então Que faz a RedeTV A Re Bianco Faz muito tempo que eu não falo com ela Mas a última que eu encontrei foi a Aretori Oliveira Pata, o diabo Exatamente Ah, o diabo Mas foi muito bom Porque a gente já não se via há quase 15 anos Mousca também É, tá tudo diferente Eu agora mãe, de duas filhas A gente mandou um beijo agora Ah, é? É Então manda outro pra ela Ah, tá perdendo a vivida Claro que não Ah, minha mãe Conheço a mão paralisada Conheço há muito tempo Taca a mão paralisada, mal resto Ah, beleza, né? Tô com problema Eu quero falar o seguinte aqui Eu, por exemplo Eu tenho pouco tempo de carreira E nunca cheguei ao sucesso Já vocês aqui fizeram muito sucesso Ah, mas Muito sucesso Minha novela 18 Que dá o Ibope Que dá 50 pontos de Ibope Nunca Eu nunca fiz sucesso Você vê que o cara fez sucesso É quando ele tá lá no arquivo confidencial do Faustão Você fez o arquivo confidencial do Faustão Você tem saudade dessa época de sucesso De fazer muito Eu tenho saudade de estar produzindo mais Porque na Malhação a gente gravava assim Uma média de no mínimo 5 cenas por dia Todo dia Então é uma produtividade bem bacana, né? A gente tava sempre Nunca enferrujava Aí agora, pô Fico só vindo Só analisando E não é a mesma coisa De você estar na praticidade Ô Sérgio Você começou na Globo em 91 Na escolinha do professor Raimundo Depois você fez contos de verão Foi em Sininha de Paula Depois eu fiz Foi o primeiro contrato Foi o contos de verão Você decide Isso Foi participação Clube da criança Na manchete Você fez o clube da criança Com a Mila Cristi Nossa Você se arrepende de ter saído da Globo E ter ido pra Record? Eu me arrependo de não ter ficado um pouquinho mais na Malhação Pra ver o que ia dar Porque ia chegar novos atores lá O que fez o Bodão Também é muito querido E tal Uma galera assim Mas você saiu o que você quis irmão? Porque eu quis Porque rolou o contrato longo comigo Naquele ano 2005 Aí tipo Aí eu preferi sair da Malhação Pra tentar fazer uma novela né Porque se eu ficar Eu tava com medo de Fiquei com medo de meu personagem na Malhação Eu assinar mais um ano lá E ele começar a ter só uma ceninha no Gigabyte Com pouco texto Entendeu? Mas aí é melhor você ter uma ceninha E tá empregado Do que tá Não, mas eu ia continuar Tá ganhando Eu ia continuar Tá ganhando Eu queria fazer novela O Ricardo Watson já tinha me prometido E ele queria me colocar numa novela e tal E ele colocou mesmo Foi pé na jaca Mas como eu já falei né Não me sobressai tanto na novela Foi um pé na jaca né Pior que foi Porque foi no verão Eu com uma estopa quente Roupa de padre Foi brabo Foi calor Foi quente Se você também não se liberta Também da Malhação Eles não te dão outra oportunidade Porque meu é incrível Ou então só se for alguma coisa engajada Porque meu na época que eu tava também Eu tava doida pra fazer novela Eu já tava quase virando professora E aí O pessoal cobra a gente É e teve a cabocla E aí eu acho que o Bandarra Cochichou no meu ouvido E falou Olha Gisele Era pra você fazer cabocla e tal Mas eu não te liberei Eu falei Como? Pois é Também deve ter rolado isso comigo E você fica meio indignada E às vezes você tem que largar o osso Pra poder Pra poder entrar em outra coisa Se você não tiver um contato nervoso Assim né Tipo Tiver envolvida mesmo de verdade Você tem que sair Pra dar espaço Pra Pra outras coisas chegarem Se vocês fossem convidados hoje Pra fazer uma novela Das oito Vocês aceitariam? Óbvio Eu aceitaria Imagina E largaria esse projeto De vocês? Calma gente Largaria o projeto de vocês? Não Não largaria o projeto Porque o projeto é uma coisa Que eu acredito E o projeto ele pode Vingar hoje Como pode vingar amanhã Eu não largaria Porque eu acho que É assim Faz parte do estilo Da minha carreira Assim É o que eu tenho Mais gosto por fazer Mas se me chamarem Pra uma novela É óbvio Eu saí da Malhação também Na época Eu tinha que O Eric deu uma de coitada Aqui Ele falou que A gente foi abandonado Não foi isso Cara Tipo Os caras Queriam até renovar Mais seis meses De contrato Eu saí por essa Opção De fazer novela E na real Eu engravidei Aconteceu um monte de coisa A gente não prevê o futuro Marcha atrasou a vida É Muito bem Boleto Temos pergunta de ouvintes Então vamos Arroba Programa Pânico Agora Hoje aqui no Pânico Suas perguntas O Mark André Pergunta aqui Pra Gisele Se você gostou Mais de fazer O Chiquititas Ou Malhação Qual era o mais divertido De gravar Olha Eu gostei mais De Malhação Porque Chiquititas Eu tinha 11 anos de idade Mas eu achava tudo Muito chato Eu odiava as músicas Porque eu já era uma criança Muito madura Muito precoce Então eu odiava Me divertia com as meninas Mas eu gostei mais De Malhação Porque eu já tinha Mais autonomia Eu já tava maiorzinha Pra completar 18 anos Eleco masculino Maior É Meu bem É O Arte da Bola é o Sena Ô Sena Seninha ele mandou O Sena tá sumido Sena tá sumido Mas ele mandou a pergunta Ele falou Pergunte pro Sérgio Se você já conseguiu Gravadora ou não Assim Deixa o Dino Responder essa pergunta Que ele é meu empresário Nesse mundo artístico Deixa eu responder O seguinte O que acontece De dezembro pra cá Nós começamos a divulgar O projeto no Brasil E tomou uma proporção Muito grande Por causa do Do funk E por causa do Serginho também Porque ele é conhecido Nacionalmente Então as coisas Começaram a surgir Os contatos Começaram a surgir Hoje o nosso escritório Lá graças a Deus Tá bombando muito Guilherme de Oliveira Que é nosso empresário Lá da Boomerang Tá bombando De pedidos De shows Mas ele só abriu A agenda Pra março O nosso primeiro show Oficial É em Santo Antônio de Pado Interior do Rio de Janeiro Dia 2 de março Mas nós ainda Não conseguimos Uma gravadora Porque Tá tudo muito novo E a gente ainda Não começou A ter as reuniões Mas está programado Reuniões Com algumas gravadoras A gente tá no começo Do projeto Inclusive Eu queria até Divulgar aqui A fanpage Cabeção Idino Boyer Pra galera curtir Então vocês podem curtir E ouvir a música No Youtube Que é Basta Tocar o Tamborzão Remix Basta Tocar o Tamborzão Remix Que foi a Que o DJ RD Da NH Acabou de produzir Bacana Muito bem Muitos projetos Aí Serjão Você também tá Como é que você vai Dar conta de tudo Não, dá tempo sim É tranquilo Pois é Nunca fiz muita coisa independente Sempre com aquele roteiro Tudo marcadinho Mas eu acho que dá tempo sim Dá pra fazer tudo E ainda dá pra assinar Um contrato com uma gravadora Com uma emissora também E a mulherada Dá pra gravar umas Isso É que tem É isso Faz jet Agora eu tô Virando Pô, mostrar meus dotes Minhas qualidades artísticas Que eu não estudei Não aproveitei minha Nassalidade americana Não fiz nada Então tem que me dar bem Como ator Aí você marcou, irmão Marquei, marquei Marquei Fico super Fico Perru caseiro Como é que é? Perru? Como é que é? Não sei como é que você fala Peru em francês É peru mesmo Em francês? Perru Sujo Peru caseiro Peru caseiro Mas não enjooa Peru caseiro? Peru caseiro enjooa Pô, enjooa demais Puta, peru caseiro é Você comer peru dia Não dá Tem que sair pra caça, pô Enjooa que enjooa Que dá pé Devantar e gorfar Aquele peruzão Que você olha Aquele peruzão Eita Aquela pele embugada Peru Nossa senhora, hein Puta, da pele veia Pele veia É O peruzinho Chester Aquele que tem anabolizante Sabe aqueles Que você come E já te dá um câncer Já na hora A Gisele gosta Você gosta, né Gisele? Do peru caseiro? Do chester Você tá casada? Eu não, eu tô solteira Mas você tá faciona ou? Não, faciona também não Não, porque por exemplo A Marina Mântega Tá faciona Eu não tô faciona Tá sim Não tô, não Não é assim também Ó o Gui olhando pro seu O Gui já paralisou até a mão dele já É, você veio aqui sentado do meu lado Por que você veio aqui? Você chegou pra eu vir aqui? É Não, eu tô focado contra as coisas Então você também tá Não, então Na realidade assim Faz pouco tempo que eu terminei Eu tô Faz uns quatro meses Que eu separei Então eu tô deixando Mas você era casada Bonitinho Peru caseiro? Não, peru É, não Peru caseiro Eu quero peru caseiro Durante quatro anos Ele tá quatro meses também Sem nada Não, não Mas eu não tô quatro meses no peru caseiro Tô quatro meses separada Ah, entendi Né, a vida anda A filha tá aí, viu? Então, exatamente E aí a minha filha tá aqui Presente Ah, sua filha? Tem que tomar cuidado É, fica esperta Linda sua filha Como é que ela chama? Lolita Flor Ô Lolita Né, minha boneca Lolita Flor Muito lindinha Muito lindinha E aí eu tô, né Tô vivendo a vida tranquilinha Você ficou triste? Você chorou quando você separou? Ah, claro, né gente Com o filho não vem Porra, no melhor momento do casamento Você vai chorar? Quando termina Isso é alegria Não, eu chorei durante uma semana Na segunda semana Eu já tava se soltando fogos Ah, pelo menos emagreceu, né? Beleza Como assim? É, chamou de gorda Toda mulher fica magrinha Quando se separa Ah, não Mas faz tempo que eu emagreci Depois que eu tive a primeira Eu fiquei mais esperta Com o corpite Porque eu sempre tive aquela cara De bolacha, né? Assim, gordinha Mas você tem cara de bebê Você tá fascinando Ai, que bom Obrigada Não é, Amandinha? Sim, Bia Chiquitinho Acho que isso é o mais rebelde que tinha A mais odiada Pata A mais A mais Que todo mundo queria ser Milly E a mais sensual Vivi Olha, eu vou falar uma coisa Pra vocês agora Vocês vão me perdoar Vocês vão me perdoar Você não vai falar mal Não, não é que eu vou falar mal Não, não é que eu vou falar mal Você não vai falar que eu parei nessa época Não, não, eu vou colocar só a minha opinião Espero que seja compreendida Os seus ídolos são Aquele cachorro lá, a Alessi E o vigilante rodoviário Não, tem vigilante quando eu viagem Meus ídolos É só época Não é nada Meus ídolos é o O One Direction É o Meus ídolos são os atuais Miley Cyrus One Direction Justin Bieber Não, Justin já passou Juscelena Gomes Juscelena Gomes Eu sou um cara da atualidade Eu tenho verdadeiro ódio Das pessoas tipo Amanda Ramalho Que ficam cultuando Eu não cultuo Eu sou uma hostess As coisas do passado Por exemplo Se você vai falar mal de Chaves As pessoas matam você Não é? Os fãs matam Mas é uma coisa tão antiga Que não representa mais nada hoje em dia Não é? Ou você acha que isso Ah, eu acho Eu gosto do Chaves É repetido, mas eu gosto Ah, eu amo Chaves Vocês gostam? Eu gosto do Roberto Bolano Depois que o Michael Jackson morreu Eu acho que é a única pessoa viva Que eu quero conhecer Tá morrendo gente pra caramba Importante, famosa Mas o Chaves vai morrer, viu? O terceiro não passa Não, mas vocês gostam mesmo? Vocês gostam? Eu também gosto do Chaves Sério? Eu gosto, sério Eu fico paradão lá olhando Mas você liga pra assistir o Chaves? Você liga na televisão? Ah, tá passando o Chaves? Não, não, não Assim Eu ligo Hoje em dia a vida tá corrida Mas aí eu ligo Se tá passando o Chaves Eu não passo pra outro canal Eu também não Uma coisa importante Esse aqui Esse aqui ama a Xuxa Adoro até Eu sempre detestei Vocês têm essa imagem aí do passado? Uma música que eu gosto muito Eu inclusive escrevo Quando é aniversário dos grandes amigos Eu escrevo Lua de Cristal Nossa, tudo pode ser Se quiser ser Não, não Papai do Cielo Já queimou o filme, mano Eu sinto muito apreço Papai do Cielo vai te agradecer É Mas já queimou o filme Amanda também vira Essa música Lua de Cristal é maravilhosa É a música da minha vida Eu vou tatuar um verso dessa música Vocês pararam a vida nos 10 anos Só no olho Não, eu parei nos 17 Não, a gente Isso se chama memória afetiva A sua infância Foi chato Você é caresta Na minha infância Deixa eu falar Deixa eu falar o que é Espera aí Isso aí chama-se viadagem Exatamente Muito bem Tem mais perguntas? Temos sim Augusto César Pergunta pra vocês Se vocês acreditam Que a TV Prefere colocar Ícones de sucesso Momentâneo Em vez de gente Com talento Ah, eu com certeza Eu acredito que sim Mas assim Tem as duas coisas Tem o sucesso momentâneo E tem gente com talento Acho que é O lance do momento mesmo Oportunidade Sei lá O que tá vendendo mais Os caras querem vender Eu acho que o Serginho Devia ir pra Fazenda Não, eu acho também Olha só Que isso depende Por quê? Agora o Serginho Começou a receber Um monte de convite Pra fazer um monte De comercial Um monte de De propaganda Por quê? Por causa da Música Da Super B Então assim Agora que ele Que ele começou A reaparecer na mídia Já inventaram Que mataram ele Inventaram que ele Foi barrado no camarote Da Anitta Que é mentira Anitta é uma grande Amiga nossa Não, o Serginho É uma pessoa Que tem essa característica Ele é um cara Meio doidão Mas ele é alto Sabe aquele doidão legal? Sim Você é meio Autista por opção Exatamente Ele é um doidão Ele é um doidão legal Todo mundo gosta Desse jeito doidão É aquele doidão Tranquilão O doidão que não é doidão É o doidão Que todos nós Gostaríamos de ser Então por isso Que é a Tem um layout Exatamente Delei, delay Por isso qualquer coisa Pode acontecer Na vida dele Entendeu? É verdade Então esse negócio Da Anitta Ele foi Você fala Puta E foi mentira Foi mentira Então Emílio Tem muita gente Quem tem boca Fala o que quer O pessoal inventa Um monte de coisa Se você abraçar Todas as ideias Também Então Mas esse é o preço Do sucesso Sim Mas acho que assim O próprio artista Quem está sendo zoado A bola da vez No caso Não deve esquentar Na real Ela vai ter oportunidade Para mostrar o contrário Se for uma situação mentirosa Na sequência Claro Inclusive Eu quero dar uma declaração Aqui Que o Serginho morreu Quem está aqui comigo É o espírito dele Ele está Mas Amanda A Fazenda Eu tenho uma vontade De um dia Eu tenho um sonho Um dia Eu já vi muito O programa da Fazenda Um dia chegar lá Você é o próximo da Fazenda Não, não, não Mas é que assim Eu tenho um sonho De um dia assim Eu acho muito difícil Seria o meu trabalho Mais difícil Chegar lá Não, assim Ser uma pessoa Muito apaziguadora Muito educada De dar exemplo De cultura De tudo De higiene Você conhece o Carelli O seu sonho é E ainda ser um colírio Para os olhos da mulherada Rodrigo Carelli De todo o público Eu acho que isso seria Um desafio na minha vida Fazer a Fazenda E radicalizar Tirar outra 10 Gabaritar Em todos esses aspectos Eu vou contar aqui Em primeira mão Para vocês Eu vou contar aqui Acho que eu posso contar E ainda sair de lá Você acha Vou dar uma notícia Em primeira mão Para vocês Nem você mesmo sabe Vai O nosso querido Rodrigo Carelli É da nossa confraria Queijo e vinho Verdade, verdade Eu bola Nós temos uma confraria São amigos Que se reúnem A gente come queijo Toma vinho Cada um leva o seu vinho E o Rodrigo Carelli O diretor Participa O diretor top da Fazenda Vai te convidar Para a próxima Fazenda Verdade Você vai ser um dos convidados Para a próxima Fazenda Pois é Então Como eu disse É muito difícil Eu queria muito fazer isso Como eu falei Fazer perfeitamente O desempenho Mas são 3 meses Eu não sei se eu ia conseguir Mas eu acho que você ganha Pois Não Mas só se eu conseguisse manter Isso aí que eu te falei É ser muito íntegro E ser muito higiênico Higiênico Porque não adianta você Pô Tá lá tirando a unha Cutucando o pé Depois vai lá na geladeira Não lava a mão Pega o queijo Minas Corta um pedaço Devolve o queijo Pega uma catuta Tem que ter uma elegância Tem que dar um exemplo É um programa difícil De você Cara é um putz a porra Deve ser um grande desafio Fazer Eu já pensei muito Em um dia participar De um reality show Como esse Mas é um desafio muito grande Eu acho que eu ia queimar Meu filme em uma semana Se ganhar o prêmio Eu quero uma ajudinha Por favor Hoje em dia Fica até complicado O Sérgio participar De um programa Desse estilo Porque ele vai ficar Três meses confinado E agora Por exemplo A gente está começando A ter um monte de contrato De show A partir de 2 de março Mas ele vai ser convidado Ah de novo Mas se ele for convidado Deixa o menino lá Você vai tocar lá Também dá a fazer Ouça o que o Emílio está falando Ouça Ouça o que o Emílio está falando Ouça o que eu estou falando A última que esteve aqui Que inclusive Foi na mesma época Foi a Bruna Sufistina Verdade Você pegar o arquivo aqui O Emílio já tinha cantado a bola A gente entrou Em primeira mão Então você tinha cantado a bola Você vai ser um dos convidados Eu já tenho a lista aqui Deu bola É que a gente não pode É, não podemos falar Porque é nosso A confraria Muito bem Eu queria agradecer muito A presença de vocês Muito obrigado Obrigado Pela simpatia Parabéns aí Pelo trabalho de vocês Tomara que Tomara que vocês consigam Mais uma vez vou passar aqui É o catarse.me Barra Super B Você entra lá Você pode colaborar É aquele negócio de Da ajuda Você dá uma grana Pra poder Você pode até participar Da série Financiamento coletivo Ganha brinde Um dos brindes É participar da série Meu, muito obrigada Pelo espaço Vocês são demais Você não viu nada Eu tava com medo Calma Você não viu nada Eu tava com medo Eu tava com pânico Agora eu entendi o nome do programa Por que que chama pânico Porque a pessoa fica em pânico Quando vê vocês É muito bom Obrigado Beijo pro seu filho Pra todo mundo aí Galera aqui do pânico Valeu 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 Um abraço Vamos de música aqui na Jovem Pan Até pouquinho tem mais Treasurer aqui na programação Da Jovem Pan Pra você em todo o Brasil Esse é o pânico E nesse momento agora Começaremos Tragédia News Tragédia Desgraça é Desgraça é feio Como é que é? A sua dor é nossa Tragédia News Desgraça é feio Desgraça FM É desgraça FM agora? É desgraça FM Rádio da Atena também São notícias ruins Pra você se sentir feliz Momento só me abre Certo Você já tem aí boleto Rádio da Atena Eu que milhaça Diretamente de Kiev Kiev? É O que aconteceu? Kiev é o que? Onde tá tendo a Ucrânia Ah sim, na Ucrânia Na Ucrânia Tá tendo a manifestação Bicho tá pegando lá também Tá pegando e tá feia a coisa Vamos lá Desgraça News Estou morrendo Tweet ativista Que teria sido baleada Nossa No Tragédia News de ontem Você falou que a Miss Tinha sido baleada Mas ainda tava viva Então morreu Morreu a Miss Morreu Morreu Ainda fica rindo Ainda fica rindo Tem mais Tem mais Não é engraçado Tem mais Oliveira da Pão Tem mais de Kiev Olha, veja bem Por que você é triste Querido ouvinte Olha as notícias Dos sites hoje Como tá bom Vamos lá Como a situação tá boa Olha essa aqui Policiais mascarados Atiram contra manifestantes Em Kiev Mascarada Mas só tem essa Não Tem várias aqui Brasil 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 Homem morre após acidente Entre carretas Na 163 Em Campo Grande Governo Anuncia corte De 44 bilhões No orçamento Ah, isso é meu pai Seu pai tá ferrado Agora o nego tá querendo Tá querendo É, os caras agora Abriram a caixa d'água Estão com dura epóxica Tentando tampar os furos Tentando tampar os furos Você vai ver pra onde vai Esse país aqui O dono do Face Comprou o WhatsApp Isso também é uma notícia Não, irmão Não se mete, velho Não se mete, velho Ninguém chamou Por que péssimo? Garoto Xuxa Ameaçado de morte Pera eu Pera eu É sério isso aqui Corpos se acumulam É sério Corpos se acumulam Em frente ao hotel Em Kiev Ah, mas você só tá em Kiev Homem Lá tá beleza Homem Homem reage a assalto E é baleado Em Divinópolis Diz PM Essa sua O que mais? Isso Tem uma notícia boa aqui Mas não vou dar Não, não vou dar Boa não A tragédia de Anil Após 13 meses A deriva Náufrago reencontra Paz Mulher e filha Essa é boa Essa é boa A gente é melhor Tá no mar, hein 13 meses A deriva Cães Vítimas de maus tratos São resgatados Em Santa Maria Obras de transmissão Atraso E o consumidor Paga 2,7 bilhões Nossa senhora Vamos lá Tudo nós vamos ter que pagar Após pane Semáforo do Rio de Janeiro Volta a funcionar Mas trânsito Está travado Nossa Acidente entre ambulância E caminhão Deixa dois feridos No Rio Grande do Sul Você está em página polícia? É Rádio PM Não, tem que ser no geral No geral No geral Não, você está em página polícia Não, não estou Que site você está? G1 Só desgraça O mais desgracento O que mais tem de desgraça aí? Qual é o site mais desgracento? Segurança de escola É agredido Durante briga de alunos Em Chapecó Tem mais aí, Boleta? O senhor vai falar Que é Que é Os negros estão empilhados Na frente do hotel Está feia a coisa Os negócios estão tudo mortos Venezuela Venezuela também O bicho está pegando A padaria assaltada Pela terceira vez Em 15 dias Em Piracicaba Que beleza Piracicaba? Olha Três assaltos Em 15 dias Aqui, ó Moradores ateiam fogo Em apartamento Durante confronto Com a PM É isso aí Bom, encerramos agora Mãe desce Para deixar filho na escola E ladrão leva o carro Com duas crianças Porra Nossa Muito bem Por isso que a gente Fica preocupado Mulher é morta Atacadas Por ex-companheiro Em Juraaia Minas Gerais Chega Chega Vamos encerrar Chega É muita tristeza Jesus Por isso que a gente Fica preocupado Que é isso que a gente Lê todo dia Agora e o medo De sair do prédio Que dá pra ir embora A toba na mão Vem de uma maneira Muito rápida Depois de ouvir A desgraça News Vamos embora, gente Até amanhã, né? Espero que você tenha Uma tarde maravilhosa E amanhã estaremos de volta Aqui no meio-dia Horário de Brasolha Valeu, valeu No meio-dia Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo